O Coré de Produção realizou na manhã dessa sexta-feira a Assembleia Regional Ampliada da Consulta Popular 2017-2018. A atividade definiu os projetos que vão fazer parte da cédula de votação e definiu o percentual de distribuição de recursos. Com a gente aqui no estúdio, a Munira Wad, que é presidente do Coré de Produção. Seja muito bem-vinda ao PFTV, Munira. A Assembleia encerrou agora há pouco e o que vocês definiram então na ordem de votação, como é que ficou? Ficou bem interessante, porque na verdade, Kelly, o Coré de Produção esse ano, os recursos, que não são recursos, a monta do recurso não é grana alta, é 1 milhão 845 mil. A Assembleia Regional Ampliada definiu, decidiu, que nós vamos ter na cédula seis projetos, mas poderá ser votado, ou os dois projetos mais votados é que receberão os recursos. Os recursos, o percentual dos recursos, ficou definido também nessa Assembleia Municipal, será de 50% para o primeiro e 50% para o segundo mais votado. Lembrando que o eleitor só poderá votar em um dos projetos. Quando que acontece então a votação e como é que o eleitor pode participar neste ano? A votação será nos dias 1º, 2º e 3º de agosto. O sistema de votação será por meio eletrônico, online ou offline, por meio de computadores e tablets que vão ser disponibilizados pelo poder público e o poder legislativo e os conselhos municipais de desenvolvimento. E também por torpê do SMS, que é conhecido, sem custo nenhum. Também temos daí, em relação à votação, é importante dizer que o eleitor então poderá votar apenas em um projeto. Com o seu título de eleitor, no seu internet de casa, na internet do Wi-Fi da comunidade, das praças, serão disponibilizados computadores, enfim, para que o eleitor possa votar. É importante dizer que o eleitor poderá votar nas demandas ou nos projetos do Coréia de Produção, desde que o seu título de eleitor esteja, ele possa, esteja vinculado a uma das cidades, uma das 21 cidades do Conselho de Desenvolvimento Regional. É importante a gente destacar, né, Munir, a importância dos eleitores participarem e votarem na consulta popular. Sabe, Kellen, que eu tenho dito uma frase que eu acho que eu considero importante. Primeiro que é o único princípio democrático, né, que dá direito ao cidadão, a nós, munícipes, poder eleger aquilo que a gente acha que é mais importante para melhorar a qualidade de vida do cidadão, da sua cidade, da sua região. O que muda nesse projeto desse ano, nessa consulta desse ano, é que ela passa a ser, a olhar, o caderno de diretrizes regional é para os projetos que estão dentro do planejamento estratégico do Coréia de Produção, no caso, que nós entregamos há uns 40 dias para a Secretaria de Planejamentos, Governança e Gestão do Estado. A partir de agora, então, os processos da consulta popular, ele não vem da Secretaria. Ele passa a ser olhado pelo livro que a gente está lançando daqui a mais uns dias, do planejamento estratégico. Agora, para a gente dar um exemplo aqui, Munir, o que de outras consultas que já foi executado aqui na nossa região? Olha, nós temos muito, nós temos a SDR, por exemplo, o calcário, né, sempre é demanda nas secretarias, a secretaria sempre tem dado um aporte. Se você me perguntar o que já foi pago da consulta de 2016 para 2017, eu diria que, em torno pelo que a gente tem recebido informações, tanto do Governo de Estado quanto dos prefeitos, esse ano já foi assinado mais de 300 projetos no Estado do Rio Grande do Sul. A maioria dos nossos municípios já receberam algumas demandas, né, que foram eleitas em 2016 para 2017. Está faltando algumas demandas de 2017 para serem pagas, que pelo que a gente tem informação do Governo de Estado, até o final de agosto será encerrado todo o valor de aproximadamente 45 milhões de recursos, de aporte da consulta popular de 2016 e 2017. Tá certo. Outras informações tem o site da consulta popular, né? O site da consulta e no site do Coreia de Produção também. Obrigada pelas informações, Munira, e um bom trabalho. Obrigada.